Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Eu odeio os Smurfs. Nem vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu peço vocês, algum dia eu encontro a vida de vocês. A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs. Alegria. Estou sentindo isso. Tem alegria na minha floresta. E eu odeio isso. Acabem com essa alegria. Essa é uma ordem minha, do Gargamel. Está sentindo também, não é cruel, toda essa comemoração irritante. Cruel? Eu tenho que capturar esses Smurfs e dar um fim em toda essa alegria. Não fique parado aí. Pense em um plano. Pense. 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 Tenho que descobrir a fraqueza deles. Vamos ver. Cor azul. Três maçãs de altura. Bom coração. Bom coração. É isso. Vou pegá-los através do coração. Vou mandar uma Smurfette. A Smurfette vai ser a derrota deles. Esse barro azul mágico vai se transformar na primeira Smurf, menina. Bela, mas perigosa Smurf, para trazer todos os outros direto para mim. Vamos ver. Um punhado de açúcar e tempero. Mas nada bom. Um copinho de lágrimas de crocodilo. Meio pacote de mentiras. Um pouco de conversa fiada. E a pedra mais dura para o coração dela. Funcionou, funcionou. Eu criei uma Smurfette. Aqui. Certo, Smurfette. Precisamos de muita fruta Smurf. Então, cada um pega uma direção e vamos nessa. Estar um papo. Eu quis dizer, cada um pega uma direção diferente. Tá bom, vou seguir o meu espelho. Eu vou por aqui. Eu odeio escolher uma direção. Por que não vai por ali, rancinza? Ah, tá bom, mas eu odeio ir por ali. Poxa vida. Eu vou chegar perto das frutas Smurf quando não estiverem olhando e vou laçar elas. Ah, desastrado. Ah, desculpe, gênio. Ah, que horror. Eu nunca estive tão triste em minha vida. E tão sozinha nessa floresta assustadora e cheia de barulhos estranhos. Ah, você me assustou. Quem é você? Eu sou uma Smurfette. Quem é você? Eu sou uma Smurfette. Uma Smurfette? Sabe o que é? Não. Você gosta do que está vendo? Não sei. Vai gostar. Onde é a sua vila? Por aqui. Espera. Você não vai me carregar? Eu sou fraca e indefesa. Ah, tá bom. Puxa, você sabe mesmo como deixar uma garota de pernas pro ar. Papai Smurf. Papai Smurf. Olha o que o robusto encontrou na floresta, Papai Smurf. Mas, Smurfette. Ah, Papai Smurf. Eu sofri a noite inteira naquela floresta terrível, perdida e sozinha. Calma, minha querida. Você está entre amigos agora e pode ficar aqui na nossa vila o tempo que quiser. Ah, puxa. A Smurfette vai ficar. Hora de comer. Hora de ter uma surpresinha. Chamando todos os magos. Garganel! Consegue me ouvir? Já era a hora. Onde você está? Eu estou na vila dos Smurfs e... Excelente. Agora saia daí e capture o coraçãozinho azul deles. Não falhe. Lembre-se, eu te criei. E posso te destruir. Eu acho que é melhor eu começar logo. Estou aqui. Oi, Smurf. É novo na vila. Isso vai ser mais fácil do que eu pensei. Uhul! Ah, desculpe, Jenny. Eu sinto muito. Não sente nem a metade do que vai sentir e pode culpar ela. Ai, olha o que você fez. Talvez seja melhor tentar uma aproximação mais sutil. Quem sabe um pique-mique. Olha, obrigado por me ajudar com a lenha, Robusto. Foi muito gentil. Sem problemas, Harmonia. Afinal de contas, para que servem os Smurfs? É maravilhoso ver que meus pequenos Smurfs se dão tão bem. Aqui, Harmonia. A Smurfette me convidou para um piquenique, mas eu não posso ir. Mas ela já me convidou e eu estou ocupado também. Vai você, vaidoso. Não, não, não. Estou ocupado também. Pode pegar, Hansinza. Eu odeio piqueniques. Eu também não posso ir. Nem eu tenho que cozinhar alguma coisa. Eu realmente não posso ir. Nem adianta olhar para mim. Para mim, para mim. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso. E eu vou para o meu laboratório. Poxa, por que será que eles não vieram? Oi? Oi, Smurfette. Trouxe um presente para você. Um presente para mim? Oh, que fofo. Eu sabia que eles não iam resistir a mim. Isso não está funcionando como eu planejei. Mas se eu conseguir atrair eles para fora, talvez eu possa afogar eles. Juhu, Smurfette. Juhu, Smurfette família. Oh, oi, Smurfette. Ah, eu fiz um bolo para você. Isso é perfeito. Mas primeiro... Me mostra como funciona isso. Ei, não. Você pode inundar tudo. Ah, se eu puxar só um pouquinho... O que acontece? Ah, viraríamos um lago sem vila. Ah, acho que eu vou ter que perguntar pra um Smurf que sabe apreciar um bom bolo. Não, não vai! Eu vou te mostrar como funciona. Uh, que lindo! É, bom, é melhor eu fechar a válvula agora. Não, ainda não! Não, Smurfette, solta, solta, solta! De onde toda essa água está vindo? A represa deve ter rompido. Vamos fugir! Ei, você está fazendo isso de propósito! Ei, você não está me ajudando nem um pouco! Irmã Smurfette! Socorro, socorro! Cuidado por onde andam, temos que chegar à represa antes que seja tarde. Papai, olha só! Socorro, socorro! Smurfette, aqui! Segura na minha mão, vem logo! Robusto, puxa, com força, velho! Vocês, vocês salvaram minha vida! É, mas... Por que você abriu a represa? Abrir a represa? Mas eu... Eu... Bom, eu nunca... Eu... Eu... Não... Ah, ela tem que ser presa! Ela é muito malvada! Aprendam ela! Ordem! Ordem! Filécio na corte! E então, Smurfette, de acordo com a evidência e com o que Fominha nos contou... Você tem algo a dizer sobre ter tentado inundar a vila? Oh... Bom... Eu... Eu... Eu só queria dizer que... O que eu queria era... Oh... Eu recebo ordens do Gargamel! Gargamel? Deixa eu pegar ela! Deixa eu pegar ela! Deixa eu pegar ela! Ela não pode enganar gente! Eu tô com tanta vergonha! Eu quase levei vocês todos pras garras do Gargamel! E vocês foram tão bons pra mim! Ah, não chores, Smurfette! Na verdade, eu falo muito mais do que realmente eu faço! O que vocês fizerem comigo eu mereço! Me expulsem da vila! Me abandonem no meio da floresta! Ou me mandem de volta pro Gargamel! Ai, eu nunca vi nada tão triste em toda minha vida! Eu odeio tristeza! Calma, Smurfette! Gargamel criou você pra nos capturar! A culpa não é sua! Não é? Isso é tão gentil da sua parte, Papai Smurf! Eu queria poder ser um Smurf de verdade como vocês! Hã? Um Smurf de verdade? Impossível! Nem em um milhão de anos! Impensável! Ninguém nunca se tornou um Smurf! Você quer mesmo ser um Smurf? Oh, mais do que tudo! Não pode ser feito! Smurfes nascem assim, não podem ser feitos! Você pode me transformar num Smurf? Bom... Talvez eu não seja capaz de desfazer todo o feitiço do Gargamel, mas posso tentar! Bom, é isso aí! O Papai Smurf pode transformar qualquer coisa que ele quiser! Vocês vão ver! Podem acreditar em mim! Escutem o que eu digo! Eu sei do que estou falando! Ah, e pra onde foi todo mundo? Um toque de Vênus! Raio lunar para dar luz! Essência de fruta Smurf para ela virar Smurf! Agora, com o poder de tudo, eu ordeno! Smurfette! Torne-se um Smurf e apareça! Amigos Smurfs! Agora eu apresento a vocês a nova e melhorada Smurfette! Oi, meninos! Oi, Smurfette! Ah, pra onde eles foram? Bem-vinda de volta! Agora sim, está legal! Presente pra Smurfette! Ei, eu trouxe primeiro! Smurfette, tenho uma surpresa pra você! Não abre não, vai explodir no seu rosto! Você já viu uma torta de creme com uma cereja em cima explodir no seu rosto? É... Bom... Qualquer um pode cometer um erro! Ah, esse é o problema do Joca! Ele não tem senso de humor! Ah, esse é o problema do Joca! Você vai ver só! Ah, mas o que será que aconteceu com eles? Ah... Minha querida, talvez seja melhor você voltar para sua casa e descansar! Eu vou levar pra casa! Eu, Smurfette! Eu, Smurfette! Oh, moça! Eu sei que finalmente parece uma Smurfette, Papai Smurf, mas eu não me sinto como uma! Acho que você vai ter que lidar com essa parte sozinha, Smurfette! Eu vou? Mas como assim? Você vai descobrir o que fazer quando chegar a hora! Tchauzinho! Smurfette! O que aconteceu com você? Você mudou! Eu sinto a mão do Papai Smurf nisso! Gargamel, seu feiticeiro nojento! Eu não sei o que você quer agora, mas... Minha querida, minha querida! Eu só quero que você realize seu mais profundo desejo! Quer dizer ser um Smurf de verdade? Não! Seu desejo de dar o troco para aquelas criaturinhas miseráveis por sua intromissão indese... O quê? Quer dizer, você não quer retribuir aos Smurfs toda a bondade deles? Ah, sim! Eles foram tão bons comigo! Eu devia fazer algo legal pra eles! Exatamente, minha querida! E eu sugiro uma festa! Uma festa surpresa! E você pode ajeitar isso pra mim, Gargamel? Seria um grande prazer! Leve todos os Smurfs para o Grande Carvalho hoje à tarde! Eu vou tomar conta do resto! E você pode falar? Qual é o problema? Ahem! Eu quero que todos saibam que eu planejei uma grande surpresa pra vocês! Que coisa legal! E será lá no Grande Carvalho na floresta! Oba! 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 Uma surpresa! Eu odeio surpresas! Não! Você não vai com a gente, Smurfette! É claro que vou! Assim que escolher o vestido certo pra surpresa, papai Smurf! Por aqui, Smurfette! O Grande Carvalho fica logo ali! Ah, não! Esse é muito comprido! Esse eu o sei de manhã! Esse aqui é muito simples! Eu vou separar ele pra noite! Esse aqui... Não, não! Esse aqui... Não, não! Vou ensinar esses Smurfs a não ficarem felizes na minha floresta! Essa visita ao Grande Carvalho vai ser a última! Eles estão vindo, Cruel! Traga a camuflagem! Não fique parado aí, que nenhum bobão se escuta! É, o teu querido aqui! Olha lá, tá perto! Ei, mas quem apagou a luz? Quem tá pisando no meu pé? Cadê a surpresa? Essa é a sua surpresa, meus pequenos prisioneiros! Não, não! Eu não acredito! Fomos enganados pela Smurfette! Eu disse pra vocês, eu disse! Eu odeio a Smurfette! Quietos, quietos! Temos que pensar! Não percam o seu tempo, bichinhos imprometidos! Bom, o que eu devo fazer com vocês? Hoje é noite! Hoje é noite, Cruel! Vamos nos empanturrar! Cruel! Vamos cozinhar eles no mel e comer no lanche! Não, não, não! Não vai dar certo! Cruel! Não! Vamos ter Smurfs no palitinho! Não, não! Ah, perfeito! Vamos fazer nossa sopa à la Smurf! Cruel! Ah, eu tenho que fazer alguma coisa! Mas nem sou um Smurf de verdade ainda! Vai saber o que fazer quando a hora chegar, Smurfette! Brilhante, Gargamel! Brilhante! Quem mais poderia capturar cada Smurf com apenas uma mísera Smurfette? Na, 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 na! Você não pegou todos nós, Gargamel! Você foi enganado, Gargamel! Esqueceu o Smurf ninguém! Cruel! Você deixou um escapar? Pega ele! Pega ele! Eu preciso de todos! Esse quer usar a cabeça! Não fique aí parado! Faça alguma coisa! Siga aquele Smurf! Voando! Não seja lerdo cruel! Atrás dele! Soltando todos os Smurfs! Afinal de contas, quem é o Smurf ninguém? Cadê você, bicho miserável? Mais rápido, Cruel! Aquele Smurf não pode ter ido muito longe! A árvore está acabando! Quando eu der um sinal, nós pulamos! Cruel! Agora! Tchauzinho, Gargamel! Parece que dessa vez você saiu perdendo! Puxa, obrigado, Smurf ninguém! Você deu uma missão no Gargamel! Mas tem eu, Smurf ninguém! Smurfettes? Isso aí! Sou eu! E eu me sinto como... um Smurf! A Smurfette finalmente é um Smurf de verdade! Viu? Não! Você pode ser o que quiser, basta se esforçar o bastante! Agora sim, temos motivos para comemorar! Mas primeiro temos que enganar o Gargamel do jeito que ele nos enganou! É o seguinte, escutem! Isso tudo é sua culpa, Cruel! Você e esses malditos Smurfs! Entra! Estou tão perdida e sozinha! Ninguém vai me ajudar! Não! Nós fomos enganados! Eles vão se ver comigo! Espera! Você deveria ficar com o Pedro e cuidar de mim! Para! Para! Minha vingança será terrível! Vocês vão ver! Vocês vão ver! Smurfette, nós te amamos! Eu odeio a... eu... 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 Eu amo a Smurfette também! Mas eu odeio que todo mundo saiba disso! Que você gostou! Ele vem aqui colocar aí! Legenda Adriana Zanotto